Olá, crianças! Sou a professora Sônia Leite Severo. Sejam bem-vindas para nosso canal da educação, TV que educa, TV Ipojuca, que vai sempre até você. E hoje eu convido vocês, sintam-se convidadas para nossa aula de língua portuguesa, que nós temos um tema maravilhoso, que é sobre a ordem alfabética. Vamos juntos? Então, vamos começar com essa leitura maravilhosa desse texto, desse folhinho, desse texto lindo e maravilhoso. Vamos lá? Um bichinho diferente, olha, é de Priscila Ramos, certo? Então, era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha. E por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto. Ele disse, e eu nunca mais esqueci. Não é uma obra-prima. É lindo esse... E vocês viram a patinha dele? Que lindo! Olha aqui, o alfabeto. Cada patinha tem um nome com uma letrinha. É bem interessante. Mas vamos seguindo aqui para aprendermos um pouquinho sobre o nosso alfabeto, né? Que são as letrinhas que a gente fazemos, podemos fazer várias palavras. Então, alfabeto é o conjunto de letras usado para apresentar os idiomas na forma escrita. E no nosso alfabeto é composto por 26 letras. Dá para fazer nome de passarinho, de brinquedo, de pessoas, de comidas. Dá para fazer todas as palavras que a gente pensa e quiser formar. Então, vamos lá. 18 são consoantes. Então, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Z. Olha, são as consoantes. Então, e vamos conhecer também as vogais. A, E, I, O, U. São as, que as pessoas dizem que são as amiguinhas, são as vogais. E nós temos também três letrinhas estrangeiras, que é o W, o K e o Y, certo? Então, juntando as 18 consoantes, as cinco vogais e as três estrangeiras, nós chegamos no total de 26 letrinhas, está certo? Que é o nosso alfabeto. E, então, aí nós perguntamos assim, o que é ordem alfabética? Porque nós precisamos compreender, né? Ordem. Vamos lá? Saber o que é? Então, é a organização de palavras de acordo com a letra inicial. Se você tiver só três, duas palavras para você organizar, uma começa com a letra A e a outra começa com a letra Z. Então, para fazer a ordem alfabética, conforme o nosso alfabeto, você vai escrever a primeira avião e depois a zebra, começado com a letra conforme a sequência alfabética. Então, aqui, essas palavras, elas estão escritas na ordem alfabética, ou seja, elas estão organizadas conforme a primeira letrinha que ela é escrita. Então, olha aqui, avião, bola, carro, dado, elefante, fita, gato, hora, igreja, janela, kiwi, lua, mala, navio, ovo, pato, queijo, rato, sopa, tatu, uva, vela, webcam, chale, yoga e zebra. Veja a sequência, a primeira letrinha que aparece A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Wilson, Z. Então, elas estão organizadas conforme a primeira letrinha que ela é escrita, certo? Então, continuando aqui, complete o alfabeto. Vamos completar com as letras que faltam. Para a gente organizar, ou seja, completar esse alfabeto, precisamos lembrar a sequência, a ordem alfabética. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Não é fácil, né? Muito fácil esse assunto. Então, vamos lá. Agora, vamos organizar aqui, a colocar em ordem os nomes, tá certo? Aí, aqui, o alfabeto, completinho. E aqui, a gente é só observar aqui e fazer, botar essa resposta aqui, que é organizar as palavras. Então, aqui. Olhando aqui, a gente observa, vê e tem que descobrir qual é a imagem que começa com a letra A. Então, aí a gente vem árvore. Olha aí. Aí, então, bala. Aí, boneca, casa, estrela, flor, gato, joaninha, lua, nuvem, pipa, rato, sol, tartaruga e urso. Veja que nós temos só 15 palavras, não é isso? Só que, a última foi a letra U. Como será que aconteceu isso? Se a última foi a letra U. Porque nós seguimos aqui. Se não teve, depois da letra T, não teve outras palavras, outras coisas, a gente segue, tá certo? Vai seguindo. Mas, aqui, foi na sequência. T, U. T, U. Tá certo? Mas, como aqui aconteceu? Nuvem e pipa. Nuvem e pipa. Não tinha a letra O. Mas, eu tive que seguir a ordem alfabética. Entendido? Vamos lá. Vamos organizar agora os nomes dos brinquedos, tá certo? O alfabeto, pra gente se orientar na ordem, tá certo? E aqui. Apito, pipa, patins, bola, mola, ioiô, estilingue, carrinho, varetas, tasos, spinner, lego, zumbi e robô. Então, não está todas as palavras aí conforme o alfabeto, mas a gente tem que organizar conforme ela vai aparecendo na ordem, tá bom? Então, vamos lá. A resposta é que apito, que começa com a letra A, bola, carrinho, estilingue, ioiô, lego, mola, pipa, patins, robô, espina, tasos, varetas e zumbi. Então, faltou algumas palavras, algumas palavras pra representar, algumas letrinhas, mas não importa. Eu quero que organizá-la conforme aparece na ordem alfabética, tá certo? Deu pra compreender? Então, isso é a parte mais importante. Por quê? Com a parte importante, a gente chega a compreender o assunto e resolver a atividade, tá certo? Então, vamos lá. Escreva os nomes das pessoas da sua família em ordem alfabética. Vai ser uma pesquisa, sabe por quê? Porque você, quanto mais pessoas você lembrar que tem na sua família, você vai escrevendo o nome. Vai escrevendo, vai escrevendo. Primeiro escreve todas as palavras, todos os nomes dos seus primos, as suas tias. E você lembrar. Por último, aí vem o quê? Muito bem. Você vai organizá-la na ordem alfabética. Essa aí é a parte importante. Por quê? Primeiro você escreve, uma dica de ouro pra você. Primeiro você escreve o alfabeto completo. Aí depois vai organizando, organizando as palavras conforme as letrinhas que vai aparecendo. Se por acaso aparecer duas pessoas lá que tem, que as pessoas gostam, né, com a letra M. Manuel, Maria, você coloca um abaixo do outro. Na sequência. Por quê? Ela não é na letra M, então ela tem que estar naquela sequência, tá certo? Aí depois segue a outra palavra, tá bom? E você vai organizar no caderno e fazer essa resposta que vai ser fácil demais. E assim chegamos ao final da nossa aula. Eu envio pra você aquele beijo de luz. Pra que vocês sejam iluminados sempre. E tchau. Muito obrigada.